Me podia acreditar Te fez espaldar Meus olhos podem me espaldar E não é isso Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o som e a parte de mim Primeiro a gente se chegou O segundo passo foi te convencer É o amor que eu sinto aqui E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou, não vou ficar mais com Alô São Paulo Sem que podia acreditar Te ver de sol Meus olhos podem me ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão Segura minha mão Segura minha mão Eu vou viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Eu vou viajar Eu vou viajar Mais ou menos Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu Tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar E o que aconteceu Não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração O teu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar E o que? Existe alguém ocupando o meu lugar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que o que houver eu não vou desistir Tenho a certeza eu vou Eu vou até o fim É tão ruim viver assim Sem ter você Volta amor Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que o que houver eu não vou desistir Tenho a certeza eu vou Eu vou até o fim É tão ruim viver assim Sem ter você Cadê os corações apaixonados hoje aqui Pra me entregar isso aqui? Quero essa troca com vocês em São Paulo Mais uma vez, né? Se vinha com o coração fechar Com medo da tristeza no passar Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação E de repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava o teu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar, pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudades Te encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Esse sentimento no meu coração Esse sentimento no meu coração Outra vez sentindo essa alegria Meu amor E de repente eu me entreguei Eu me entreguei Quando menos esperava o teu perfume Estava aqui, espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade te encontrei No meu lugar, meu amor Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo, ah, mas quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Venho pra acabar de vez com a solidão Outra vez senti nessa alegria Meu amor Meu amor Ah, mas quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Venho pra acabar de vez com a solidão Outra vez senti nessa alegria Meu amor Meu amor Eu aqui olhando o telefone Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei por que que eu fico Feito bom Sempre caio no teu jogo Olha essa armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei por que Te amo Ah, ontem meu lugar Eu tenho que te entregar meu coração Você mudou sua vida de vez com a solidão Parece que amar quem não te quer Parece que amar quem não te quer Para que, para que? Para que Continuar agindo assim E desse jeito é ruim pra mim Que tudo isso volta pra você Tudo isso volta pra você Eu tenho que te entregar meu coração Você não quer saber e diz que não Parece que amar quem não te quer Eu vou ver que desse jeito é ruim pra mim Eu tenho que te entregar meu coração Eu tenho que te entregar meu coração E tudo isso volta pra você Pra você Vamos celebrar o amor Vamos celebrar o amor Vamos celebrar o amor Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração Em parte Sem tua metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vão me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar É isso Reinventar Eu vou te amar Reinventar 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 Eu vou te amar Reinventar Eu vou te amar O que não apagou Em vida não arredou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Recomeçar Você me escondeu Você me escondeu Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Me escondeu Pode acontecer Pode acontecer Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em parte Sem tua metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vão me encontrar Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Eu vou te amar Recomeçar Você me escondeu Você me escondeu Eu sempre fui apaixonado por você Recomeçar Recomeçar Me escondeu Eu sempre fui apaixonado por você Recomeçar Eu sempre fui apaixonado por você Deixa eu vencer Eu sempre fui apaixonado por você Eu sempre fui apaixonado por você Eu sempre fui apaixonado por você Pode acontecer Eu ando Eu eei Eu eei Não, 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 não Não existe mais em mim Não existe menos Nada, 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 nada não Nada vai se fazer de mim Não vou resistir De manhã Sem te ver Sinto um vazio em mim Por favor, me diz aonde está você Não tem explicação Viver longe de alguém E nunca pensei Mesmo na solidão Eu não aguento mais O do que está no meu coração Nada, nada mais Não vou resistir Não vou resistir Nada, nada vai separar você de mim Não vou resistir Eu sei Tudo vai mudar Quando eu te encontrar Meu coração tem um fogo pra acender O teu amor, o meu amor O nosso amor Sem fim 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 Tem alguém solteiro aqui na festa do belo hoje? E apaixonado E apaixonado também Pode dizer, né? Porque O solteiro Por que Por que que todo amor Não dura eternamente? E quando tudo acaba E quando tudo acaba A gente sente Sentir 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 Como é que vou jurar Dizer que não te amo e me enganar Me enganar Sei que o meu coração só quer te amar Lindo Sei que o meu coração só quer te amar Então por que não voltar Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida eternamente Sei que o meu coração só quer te amar Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a vida é de sonhar Nosso amor não pode durar para sempre Então por que não voltar Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida eternamente Como é que vou jurar Dizer que não te amo e me enganar Sei que o meu coração só quer te amar Nosso amor não pode ser diferente Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então por que não voltar Então por que não voltar Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida eternamente Oh 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 Agora fala o seguinte, ó Vira pra tua esposa, namorada, noiva Fala assim Você é a razão da minha vida Quando eu me vi perdido Nada fazia sentido E você me deu colo Como quem protege uma criança Quando se apagaram as luzes Como o sol contando as nuvens Nuvens E eu que acreditava que essa história é de romance Mas você mostrou que amor não era lance Você me aqueceu no calor dos seus braços Colou meu coração pedaço por pedaço E mesmo contra o mundo acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Você me fez mudar, dar a volta por cima Você me fez mudar, dar a volta por cima Quando mais precisei ser com todo o meu pranto A razão da minha vida eu te amo tanto Você me aqueceu no calor dos seus braços Colou meu coração pedaço por pedaço E mesmo contra o mundo acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Você me fez mudar, dar a volta por cima E me fez mudar, dar a volta por cima Quando mais precisei ser com todo o meu pranto A razão da minha vida eu te amo tanto Te amo tanto Ele consertiu Te amo tanto Te amo tanto Meus pés não tocam mais o chão Te amo tanto Meu choro e eu tento te explicar Eu tento te explicar Que o seu traço é o meu lugar Contemplar as estrelas e a solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar Meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Entre os soluções Entre os soluções O meu choro e eu tento te explicar Que o seu traço é o meu lugar Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Tô tentando me curar Pode até levar um tempo Essas coisas acontecem com quem amar Tá doendo aqui dentro Eu sei talvez Não seja assim tão fácil Mas vou tentar esquecer O que passou, passou A vida é mesmo assim Se perde Se ganha E aí Você entende que São coisas Que fazem crescer Você começa a ver Que está Se tornando Um homem de verdade Com mais maturidade A vida é mesmo assim Se perde Se ganha Se ganha E aí Você entende que São coisas Que fazem crescer Você Você começa a ver Se não existe Não existe mais sentimento Pouco a pouco Até a música acabar Vou te deixando Pouco a pouco Pouco a pouco Um pouquinho de lado B do Belo, tá bom? Só um pouquinho É um defeito meu Querer você assim de qualquer jeito Preciso então rever os meus conceitos E viver só pra você É um defeito meu Não demonstrar amor correspondido Sou dependente desse teu Sorriso pra poder sobreviver E o que eu faço se eu te amo tanto? A força desse encanto não quer se quebrar Tem um abismo separando a gente Seu bom presente me faz frutuar E o que é que eu faço com esse sentimento? A nossa história tá mal resolvida Meu amor Tá demais ouvir você dizer que eu fiz Me diz com sinceridade Sem mim você é a metade Meu amor Não é demais ouvir você dizer que não me ama Meu amor Ou de saudade de dormir Não é demais ouvir você dizer que não me ama Por favor Me louva a felicidade Me diz com sinceridade Sem mim você é a metade Sem mim você é a metade Viajei por tanto tempo pra te ver Por tantas dimensões Por tantas dimensões Pra encontrar você Desenhei minha mente A relação A relação O amor Eu e você Eu e você Veio na contramão Nem tudo Nem tudo é como se espera Nessa vida tão sincera Que não ameniza a dor De um pobre sonhador Que só pensa em viver Mesmo que em outra espera Mesmo que em outra era Quero ser um aso amor Um nobre vencedor Orgulho pra você Pra você Nosso amor é invencível Mesmo sendo impossível Mas quem sabe em Marrakech A vida nos esquece Pra te contemplar Um lugar Que só de a virtude Eu ser humano rude Onde o nobre sonhador Posso encontrar valor Motivo pra cantar Nosso amor é tão incrível Mesmo sendo impossível Olha só Impossível vai ser Nosso amor Nosso amor é invencível Mesmo sendo impossível Mas quem sabe em Marrakech A vida nos esquece Pra te contemplar Um lugar Que só age a virtude Que eu ser humano rude Onde o nobre sonhador Posso encontrar valor Motivo pra cantar Nosso amor é tão incrível Mesmo sendo impossível Impossível faz sonhar 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 Você me diz que somos como água e vinho Que não combinamos mais Levou seu barco mar afora e me deixou Nunca Você me veio com uma brisa mar Foi que nem um furacão E derrubou meus edifícios, tudo foi ao chão Mas quando o vento passa e acaricia o meu rosto Espeta a sutileza do querer Sinto no meu corpo uma força que me leva até você Surpresa, eu respeitei a sua decisão Achei que fosse hora de calar Mas hoje eu vou abrir meu coração Você vai ter convido do que eu tenho pra falar Pelo amor eu sou perfeito Mas os meus efeitos posso consertar Não me negue o direito de te amar Vem aqui me dar um beijo Que eu te levo ao céu, vou te fazer sonhar Não me negue o direito de te amar Vem aqui me dar um beijo Eu te levo ao céu, vou te fazer sonhar Não me negue o direito de te amar Eu te levo ao céu, vou te fazer sonhar Eu te levo ao céu, vou te fazer sonhar Eu te levo ao céu, vou te fazer sonhar Revirando a minha vida Pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo você quis Quando eu penso em estar curado Eu te vejo do meu lado louco Pra me dominar Pra fugir dos seus encastos Procurei outros carinhos Vou tentado me encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as vendas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito de você me libertar Eu não acerto Eu não aceito Não tenho Mas a dor Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de contar Faz a vontade de te ver, supera Eu não aceito te querer, eu não aceito te querer Faz a vontade de te ver, supera Faz a vontade de te ver, supera Faz a vontade de te ver, supera Essa dor não quer passar, ficou dentro do coração Queria te encontrar, falar dessa paixão De tudo que ficou aqui E não é mais pecado Querer você pra mim, na terra o céu vale bem Eu quero ser feliz, você tá sem ninguém A tempestade já passou, fica do meu lado Luzas e estrelas, fim da minha dor Fim da minha dor Entrego seu corpo, preciso tê-la Dá o seu amor Querer você pra mim, na terra o céu vale bem Luzas e estrelas, fim da minha dor Fim da minha dor Querer você pra mim, na terra o céu vale bem Ainda não é hora do final 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 Você insiste em dizer que não E diz pra todo mundo que não me quer Ainda não é hora do final Tentando enganar seu coração Desafio A força do teu corpo Seu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Quando o ódio é teu Eu sou o quê? Sou um bicho ou desci Tão carente da calma Chega da calma, vi Esqueceu que me ama Já virou desafio Acabar com esse drama Senta aqui no meu corpo Ei, coisa linda, São Paulo Ei, coisa linda, São Paulo Eu imploro Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo Eita! Amor É tão lindo Eu imploro Eu imploro Eu imploro Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Tô à procura de um amor Quem sabe a felicidade mora em você Sei que também já se entregou de verdade Pra alguém que só te fez sofrer Procurar teu coração Desfazer essa ilusão Te amar, te proteger Eu não vejo outra opção Faz a sua decisão Se entregar ou me perder Deixa eu te torcer Chega de sonhar Não é ilusão Não é ilusão O amor deixou a porta Aperta pra você Pra te convencer Chega de sonhar Eu quero viver Não é ilusão O amor deixou a porta Aperta pra você Tô à procura de um amor Quem sabe a felicidade mora em você Gosto mesmo de olhar A lua Gosto de sentir saudade sua Ver amor no seu olhar Ver amor no seu olhar Posso até de me sentir sozinho Se estiver seguindo o seu caminho Ver amor no seu olhar Ver amor no seu olhar Seu olhar No teu olhar É você que eu vejo Em tudo que desejo No horizonte, na estrela, nas ondas, no mar Oro Peço Pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história vira um compromisso E só esse paraíso E só esse paraíso vai testemunhar Chora Nota O que Deus uniu Ninguém vai separar Quando seu olhar cruzou o meu caminho Me acendia a uma referência Ver amor no seu olhar Ver amor no seu olhar Quanta intimidade existe entre a gente Ver amor no seu olhar No seu olhar No seu olhar No seu olhar Vem amor no seu olhar No seu olhar Quanta intimidade existe entre a gente Vem amor no seu olhar Seu olhar Seu olhar No seu olhar Vê amor, Senhor Coração, diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim Você se apaixone a dor é no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar Pode cantar comigo, hein É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Então fala Agora aguenta coração Se a minha alma se apaixone Eu te falei que eu tinha medo Alma não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Se a minha alma se apaixone Você é pronta Você é pronta Esquece que você sou eu Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Se a minha alma se apaixone Você é pronta Você é pronta Esquece que você sou eu E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Então fala Agora aguenta coração Se a minha alma se apaixone Eu te falei que eu tinha medo Alma não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Se a minha alma se apaixone Você é pronta Esquece que você sou eu Agora aguenta coração Se a minha alma se apaixone Agora aguenta coração Se a minha alma se apaixone Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Se a minha alma se apaixone Você é pronta, esquece que você Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder no dia Eu me afasto, eu me defendo de você Mas depois me trago Faço tipo, falo coisas que não sou Vocês cantam isso, São Paulo? Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas É São Paulo! E nessa loucura, quer dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só para ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto Eu me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que não sou Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura, te dizer que não te quero Ou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade E ainda você quer viver Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem saber se voltava depois Sofrimento meu Se a mulher que eu nasci pra viver Não quem me quer mais Sempre depois das brigas Nós os amamos muito Dia e não tem saudade O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordado um segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não te liga e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor é o que me faz crescer E me entrega o corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor é o que me faz crescer E me entrega o corpo e alma pra você Eu te amo e meu desejo de viver Eu te amo e meu desejo de viver Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordado um segundo que você vai ligar E o telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não te liga e seu amor Mas não te liga e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver É isso, São Paulo! Eu sou menino e seu amor é o que me faz crescer Eu te amo e meu amor é o que me faz crescer E me entrega o corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Eu te amo e meu desejo de viver Eu te amo e meu desejo de viver E me entrega o corpo e alma pra você Eu te amo e meu desejo de viver Sempre depois das brigas Nós os amamos muito Eu me 어� trenro Eu meIO Com você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Que é você que tem que resolver Deixo graça quando você perde a pose e diz Quantas vezes em seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tá tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como isso é que eu estou feliz Aleluia, alma genha, bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Tô morrendo de vontade de você Quantas vezes no teu canto em silêncio você busca o meu olhar Me fala sem palavras que me ama Me fala sem palavras que me ama As metade da laranja Dois amantes, dois irmãos Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você 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 Demorei muito pra te encontrar Deu um jeito todo especial de ser Deu um jeito todo especial de ser Se abraço sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de contra o teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero infundular a emoção Mexer com o coração Saltar comigo Alto, todo mundo vê Eu quero só você Só você Só você Só você Só você Só você Agora, sinto coisas que eu não sei dizer Meu pensamento voa de encontro ao céu Será que é sonho ver? Sabe o quê? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero infundular a emoção Encher com o coração Saltar comigo alto, todo mundo vê Eu quero só você Encher com o coração Saltar comigo alto, todo mundo vê Eu quero só você Só você Só você Só você Só você É! É Nelson Eto'or É o espaço das Américas Belo em concerti 2001 Te procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é um ponto de amor Onde espero feliz Pra revelar Toda linda e cheia de luz Com teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços a estrela cadente Como a doleta A rica não era ainda não, hein? Ela não era nascida, não Durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez A primeira vez Eu te beijei O céu da cidade de Rion Pulei do seu prazo Me joguei Fuei 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 de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil A te amar, te amar A primeira vez que eu te beijei O céu da cidade de Rion Pulei do seu prazo Pulei do seu prazo Me joguei Fuei 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 de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Sofá Mais uma vez eu me atrasdei Eu sei, perdi a hora O quê? Que essa noite é importante Hoje faz um mês Que os nossos olhos se aneram A primeira vez Amor, amor Receba as flores que eu comprei Na cor que você gosta Foi difícil, mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Se o quê? Se eu cheguei tarde, o contado é o meu coração Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Me abraça, meu amor De mais, de mais, de mais Não se eu gostar de nunca mais, nunca mais E o quê? Me abraça, meu amor Te amo demais, te amo demais A loja é richoso, pode ir De mais, de mais, de mais, de mais Não chega o tarde, nunca mais, nunca mais Vamos comemorar Que o quê? Que a noite é nossa Abre seu coração E tranque a porta Te amo Te amo Vamos pra cima de pagode Alô, São Paulo Eu, eu, eu quero você Pra sentir tamanho e emoção Só amor poderá dar um fim Na tristeza do meu coração Ai, vem pra ficar E a porta se aperta, meu bem É desejo demais É paixão Jamais vão esquecer de você Eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para Tenho amor para me oferecer Eu sei Eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para... Eu, eu quero você Pra sentir tamanho e emoção Só amor poderá dar um fim Na tristeza do meu coração Na tristeza do meu coração Ai, vem pra ficar E a porta se aperta, meu bem É desejo demais É paixão Jamais vão esquecer de você Eu sei Eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para acontecer Eu sei Eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para acontecer Ei, 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 ei Uma nuvem me falou Imagine você, eu conversando quando vem É loucura E ela me falou assim Pra não me dedicar demais E desse sonho que eu prefiro acreditar Amar, amar, amar Amar, não tem mistério Quanto amor é sério Tem feito um anjo no céu Assim pra nos envolver Amar, não tem mistério Quanto amor é sério Tem feito um anjo no céu Assim pra nos envolver Amar, não tem mistério Amar, não tem mistério Mais uma vez você mudou E a gente nem se fala mais Da outra vez você jurou Que o que passou ficou pra trás Eu avisei que era melhor Se esquecer e só viver em paz E cadê você que deu mal Crio sonhos e depois desfaz Mas se confesso que um beijo Já me desperta o desejo Do que a gente faz Mas se for pra ser desse jeito Sem compromisso Eu respeito mais Não quero mais Eu não quero mais Se amar demais Me entregar demais Pra você dizer que tanto faz Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Se amar demais Pra sofrer demais Por alguém que diz que tanto faz Eu não quero mais Eu não quero mais Nunca mais Mais uma vez O nosso amor Se perdeu porque eu falei demais Mais uma vez Não tem valor E você quer me deixar pra trás Tem teu calor Tudo é pior Tua indiferença dói demais Cadê você meu grande amor Eu te prometo que não erro Mas se confesso Se for pra ser desse jeito Eu não quero mais Se amar demais Me entregar demais Pra você dizer que tanto faz Eu não quero mais Eu não quero mais Não quero mais Eu não quero mais E te amar demais Pra sofrer demais Por alguém que diz Que tanto faz Eu não quero mais Não quero mais Nunca mais Carol Antiga Eu tô aqui Sonhando os passos de você Você tá aí Há dez milhas Pra entender Pra decidir Se vai fugir Ou vai querer Ou vai querer Eu tô aqui Há um passo de te esquecer Você tá aí Há um segundo De ver que eu sou capaz Eu não quero mais Te dizer eu não quero mais Eu não quero mais Te amar demais Me entregar demais Pra você dizer que tanto faz Eu não quero mais 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 Carol Santinha Muito obrigada Agora é o lado bem MPB, né? Que belo Só dá pra fazer Esse no belo em consas Tá, gente? Chegando teu coração O seu amor É luz Que nem riqueza Asa do meu destino Clareza do tino Pétala De estrela Caindo bem devagar Devagar Oh, meu amor Viver É todo sacrifício Feito em seu nome Quanto mais desejo Um beijo Um beijo Muito mais eu vejo Você em viver Em viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor O amor não cabe em mim O amor não cabe em mim O amor não cabe em mim Por ser exato Por ser exato O amor não cabe em mim Por ser exato encantado o amor revela-se por ser amor que invade e e e e e essa música oferece a vida de cada um de vocês, vamos celebrar a vida estarmos vivos ter paz, ter saúde, ter família e muito amor Deus está aqui nesse momento sua presença é real em meu viver entregue entregue sua vida e seus problemas fale com ele fale com Deus Ele vai ajudar você Deus me trouxe aqui para aliviar os meus sofrimentos e ele é o autor da fé do princípio ao fim de todos os meus momentos em São Paulo e ainda se vier noite traz o beira se a cruz desarmou e o que? e Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sorrir mas Deus te quer sorrir sorrindo 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 e ainda se vier noites noites para a sua e ainda se a cruz pesada for isso estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo mas Deus te quer sorrir mas Deus te quer sorrir os meus sofrimentos e eu tô na fé de todos os meus momentos e ainda e ainda e ainda se vier noite estará e sujeira se a cruz desarmou e o que? Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo sorrindo e ainda se vier noite se a cruz desarmou e Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo 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 que Deus te quer sorrindo que Deus te quer sorrindo Fazer pagode aqui É uma hora demais, é uma hora demais Estrela da Paz Vem brilhar, favor, que eu não posso viver Eu não posso viver É uma hora demais É uma hora demais Fazer canto no sul Estrela da Paz Vem brilhar, favor, que eu não posso viver Longe do seu amor Eu não posso viver Longe do seu amor Pra gente fugir da rotina Em ponto marcada Estrela na esquina do outro lado Que nem namorada Primeiro encontro de novo Eu posso lutar quanto tempo Eu posso lutar quanto tempo Eu posso fazer o que fosse Eu não posso viver É uma hora demais É uma hora demais Fazer canto no sul Estrela da Paz Vem brilhar, favor, que eu não posso viver Longe do seu amor Eu não posso viver Longe do seu amor Eu quero você todo dia A noite inteira A semana todinha Do dia do dia do dia do dia do dia Janeiro, janeiro Te quero, sou minha Quero teu, falou Eu posso fazer juramento Eu não posso ter cada vez Eu posso fazer o que fosse Eu não posso viver Longe do seu amor Eu não posso ter cada vez Vai ficar tudo azul E estrela da Paz Vai dançar É um cruzeiro do sul Vem brilhar, favor, que eu não posso viver Longe do seu amor Eu não posso viver Longe do seu amor Vai cava que eu chora É hora de chorar Ou bate na viola Do samba começar Vai, vai Vai cava que eu chora É hora de chorar Ou bate na viola Do samba começar Eu não, eu não vou embora Eu não vou, eu não vou Encontrei agora Senhor, Senhor Quem é parte de Deus Senhor, Senhor Esquece da hora Eu vou, eu vou Cês sabem? É uma filha tretando Temer e depois vão cantar Vai, vai, vai Pagode Todo jeito pra viver em paz Quero ser feliz Cultivando a nossa raiz Cultivando a nossa raiz Quero ser feliz Cultivando a nossa raiz Vai, vai, vai É teu amor Eu não te quero mais Vai, você vai Todo jeito pra viver em paz Quero o quê? Quero ser feliz Cultivando a nossa raiz Quero ser feliz Cultivando a nossa raiz É o amor de mais É o amor de mais É o amor de mais Quero ser feliz Longe do seu amor Obrigado! Obrigado!